Oi campista, tudo bem? Conforme a nossa última caixa de perguntas sobre receitas que você costuma fazer no camping a gente falou que ia trazer pra cá as melhores e foi o que a gente fez Pra começar a gente vai fazer uma receita de crepioca que foi mandada pra gente pelo Daniel e não pode faltar, é rápida, fácil, é uma delícia e eu sempre faço Vem comigo! A massa chegou nesse ponto aqui, é tipo uma massa de panqueca, ele fica na mesma consistência você vai levar em fogo baixo pra frigideira Estamos esperando aqui a massa ficar dourada do lado de baixo pra virar ela Gente, essa massa você não precisa colocar óleo na frigideira, tá? Mas se for uma frigideira antiaderente, melhor ainda que não vai grudar nada Essa é a parte que eu mais gosto, ó Depois que você vê que ela já cozinhou, tá bem sequinha, é só virar, ó, tá vendo como tá bem douradinha? Vai virar pra dourar do outro lado Gente, eu já tô ficando com água na boca Coloquei doce de leite Eu vou colocar umas gotinhas de chocolate Que eu adoro e fica incrível, vocês vão ver O recheio, como eu falei, vocês podem colocar o que vocês quiserem Pode ser um doce de leite, coco, pode ser salgado também Fica... olha que coisa mais linda Fica... olha que coisa mais linda Muito obrigada por essa receita maravilhosa Mesmo sem a caixinha de perguntas, podem mandar mais receitas pra gente Que a gente tá adorando cozinhar pra vocês Então, um grande abraço e até a próxima